Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Sabe de uma coisa? Minecraft é um jogo de terror. E, é, eu sei que você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Pra quem não me conhece, oi, eu sou o Nink e eu tenho um canal de teorias. E hoje eu queria falar um pouco sobre Minecraft, mais uma vez, porque, pois é, eu gosto muito de falar sobre Minecraft, pelo visto, né? Esse jogo aqui é extremamente famoso e você provavelmente já jogou ele em alguma oportunidade da sua vida, né? Afinal de contas, bom, Mine é um jogo calmo, divertido e ótimo pra poder passar um tempo com os amigos. Porém, tem uma coisa de Minecraft que sempre me chamou muito a atenção e que, bom, fez muito parte da minha infância e que, com certeza, você também já deve ter dado pelo menos uma olhada por cima, falo eu do modo single player da Minecraft. Você já passou algum tempo jogando Minecraft no modo single player sozinho? É, se você já passou, eu acho que você entende muito bem o porquê você clicou nesse vídeo, né? Eu acredito que é muito comum ouvir o nome jogo de terror e pensar em coisas clássicas e clichês do mundo do terror, né? Tipo um cenário escuro, monstros toscos vindo atrás de você e dando jumpscares, etc. Mas eu acho que acima disso, existem coisas que formam essências pra um bom jogo de terror. E acredite ou não, Minecraft tem todas essas coisas na sua essência. E eu vou falar de uma delas em específico, que eu acho que torna, sim, Minecraft um jogo de terror quando certas coisas são colocadas. E nisso, eu tô falando de um ponto chamado de ambiente. Não entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho sobre, beleza? Quando você joga Minecraft no multiplayer, você geralmente joga conversando, fazendo bagunça e explodindo coisas com seus amigos, o que praticamente disfarça algo que só fica visível quando você joga Minecraft sozinho, que é basicamente a falta de sons e a falta de ambiente. Um som ambiente é uma coisa muito engraçada quando você joga videogame, principalmente de mundo aberto. Afinal de contas, bom, ele não é uma coisa pra poder ser reparada geralmente. No entanto, quando ele falta, você com certeza absoluta percebe. O ambiente, apesar de não ser uma das coisas mais elogiadas na maioria dos jogos, além, é claro, de jogos atmosféricos, ele é muito importante pra poder ambientar você de forma correta dentro de um cenário. Se você tá andando por um vale de gramado tranquilo e um dia ensolarado, aquele leve som do vento, o barulho das árvores e da grama mexendo suavemente é muito importante. Ou então, se você tá em algum cenário de noite, o som da brisa do vento muito distante, os grilos fazendo aquele fundinho sonoro bem baixinho, enquanto ao fundo, às vezes, você ouve uma coruja fazendo algum som de fundo. Muitas pessoas, inclusive, adoram sons de ambiente. Eu me considero como uma daquelas pessoas que quase sempre gosta de dormir com sons de chuva que eu pego do YouTube, basicamente. Quem aí nunca pesquisou sons de chuva looping por 10 horas? Pois é, eu sou uma das pessoas que fazem isso. Só que sabe de uma coisa engraçada? Você já chegou a perceber que Minecraft não tem isso? Apesar de ser um mundo aberto, o som ambiente do jogo do Minecraft em si é morto, te dando uma sensação vazia de ambiência. Apesar de você estar em um mundo gigantesco, quando você começa a sua jornada, você ainda assim se sente no vácuo. Você não tem um som de vento durante o dia, você não tem um som de noite durante a noite. Tudo em Minecraft acaba parecendo meio morto, então. É meio bizarro você pensar que naquele mundo gigantesco, você não tem nada que te coloque dentro daquele ambiente. Junto a isso, o modo single player te dá uma estranha sensação de vácuo, de vazio, logo de solidão. E é claro, não muito cedo, de paranoia. Vez ou outra, enquanto você joga Minecraft no single player, você vai presenciar cenas mais ou menos de Snipe. Você tá jogando, no mais puro silêncio, e de repente você ouve passos ou algum barulho. Você toma um baita susto, e quando você vai ver, é tipo uma vaca ou um porco que passou por ali, e, bom, você toma um susto por razão nenhuma. Você encontra animais no Minecraft, e eles basicamente fazem o barulho de ambiente comum, né? Os sons de Minecraft, se você for pensar bem, são literalmente os sons de você caminhando pelo mapa, enquanto você ouve aqueles barulhos de vacas, galinhas e porcos, fazendo os sonzinhos que eles fazem, geralmente, no Minecraft. Você não encontra nada semelhante a um ser humano, no geral, né? As criaturas do Mine se tratam 99% de animais irracionais, e até os villagers em si não conseguem passar a impressão de que eles estão vivos. Eles são só criaturas que, basicamente, estão ali. Eles parecem humanos, mas não conseguem passar essa sensação de fato. A ambiência que Minecraft te passa é a mais pura ambiência de solidão, e conforme o tempo se passa, com certeza isso aumenta até pra uma certa sensação de paranoia. O fato de não ter barulho nenhum, em momento nenhum, te dá uma pequena pulguinha atrás da orelha, como se você estivesse sendo observado por alguma pessoa. A sensação, no geral, é de desconforto, quase como se realmente você sentisse que tem alguém te olhando de algum lugar. Não demorou muito tempo dentro das comunidades de Minecraft pra que as pessoas começassem a criar lendas. Justamente por conta disso, aquela famosa lenda urbana do Aerobrine deu tão certo assim. Era uma lenda de, literalmente, um fantasma que assombra o jogo, que aparecia lá no fundinho do game, quando você deixava aquela neblina baixa e tudo mais. Fala pra mim que em nenhum momento, quando você jogou Minecraft ali sozinho, durante uma noite, você não sentiu aquela pequena sensação de que tinha alguma coisa te observando. Isso foi o que mais fez com que, basicamente, o Aerobrine fizesse tanto sucesso, né? É até engraçado pensar nisso, mas o fato que mais torna o Minecraft um jogo desconfortável e meio que de terror é um problema no jogo, na verdade. A falta de ambientação no mundo, por mais que seja muito característica, é, sim, um problema. Por exemplo, várias atualizações que foram colocadas depois do Minecraft, como, por exemplo, uma das que eu mais gosto, a atualização recente do Nether, colocou a ambientação em trilhas sonoras incríveis feitas pela Lina Reine. Se você não conhece a compositora Lina Reine, ela é uma compositora talentosíssima, que já fez várias músicas pra Minecraft, inclusive fez pra vários outros absurdos, como, por exemplo, Celeste, que é um baita de um jogo incrível. Quando as atualizações do Nether foram criadas, a Lina Reine fez diversas e diversas músicas diferentes e sons ambientes diferentes para cada bioma do Nether, fazendo com que, é claro, o mundo, diferente do mundo comum do Minecraft, no Nether, você sentisse que você estava em um mundo vivo, onde algo realmente acontecia. Por exemplo, se você só pegar um pedacinho de uma gameplay de 15 segundos, sem absolutamente nenhum som, de Minecraft normal, e você colocar uma gameplay do Nether, logo depois, você vai sentir uma pequena diferença. Se liga só. Sentiu algo? Não? Bom, deixa eu dar um pouquinho mais de detalhes, então. A ambientação do Nether faz com que o mundo pareça vivo, realmente vivo. Você ouve o teto da gigantesca caverna que é o Nether rangendo, você ouve constantemente o som de lava pelos cantos, o que te dá a impressão de que tem coisas se movendo mesmo quando você tá parado. Nos outros biomas, por exemplo, nós temos sons únicos, como naquela floresta azulada onde aparecem os Endermans, você ouve um som meio místico de sinos de vez em quando. Às vezes, começam a tocar alguns gritos de Endermans bem lá no fundo, pra poder dar aquela impressão de que eles estão lá, mesmo que você não possa vê-los. Ou então, o Soul Sand Valley, né? O Vale das Areas das Almas. Ele tem uma sonoridade muito incrível e impecável, visto que lá você ouve bem censuradinho de vez em quando o som lá no fundo de almas gritando. E você, é claro, tem a leve ambiência de vento passando. Ele é o único lugar do Nether, inclusive, que você consegue ouvir o som de vento. Ou seja, parece que ele é o lugar menos quente do Nether, ou alguma coisa do tipo. A ambientação consegue fazer o óbvio, te passar sensações. Quando você chega no Soul Sand Valley, esse bioma aqui do Nether, você sente uma sensação menos quente, eu deveria dizer, do que você sente em outros lugares. É engraçado até. Joga Minecraft e vai andando pelo Nether, e você vai conseguir entender um pouco sobre isso. É como se o seu cérebro reconhecesse que o resto do Nether tem a impressão de que tá tudo muito quente, muito fechado, aquele som de caverna fechada, o som de lava, te dá uma sensação meio claustrofóbrica, esquisita. Quando você chega nesse bioma aqui, e você ouve o som do vento, é quase como se você tivesse chegado em uma área mais rural, sabe? A ambientação consegue te colocar pra dentro da cena. Ela consegue fazer com que você fique imergido dentro daquilo. Tá entendendo como o Minecraft consegue criar algo único dentro do Nether, em relação à ambientação? No entanto, em seu local mais comum, o local onde você mais passa tempo no jogo, bom, isso não acontece? Claro que nós com certeza poderíamos dizer que existem algumas outras coisas que com certeza absoluta fizeram com que Minecraft tivesse um pouquinho mais de apelo emocional pra um lado mais terrorístico. Vocês podem com certeza dizer isso. Afinal de contas, a gente tem, por exemplo, os sons que aparecem de vez em quando no Minecraft, esses que parecem até que foram colocados de propósito, em lugares onde você tá mais sozinho possível, isso com certeza já aconteceu com você. Você tá jogando Minecraft no single player lá no rabo do mundo, e de repente, no meio de um silêncio absoluto, você escuta um barulho bizarro. Você não faz ideia do que é, e você sai correndo, ou então você fecha o jogo. Os barulhinhos que tocam dentro das cavernas do Minecraft, cara, eles são simplesmente aterrorizantes, cara. Eu não consigo minerar com som no single player até hoje, desde que eu era uma criança. Eu me lembro até hoje, inclusive, claramente, de quando eu comecei a jogar Minecraft, há vários anos atrás, eu jogava no modo criativo. E o jogo tinha pouca informação, então eu não sabia exatamente se o modo criativo podia morrer ou não. Então eu me lembro que a primeira vez que eu joguei o jogo no modo criativo, e eu saí andando por aí, e encontrei uma aranha numa caverna, cara, eu tomei um susto, que eu simplesmente desliguei o computador, e fui fazer outra coisa, porque esse jogo tinha um clima realmente muito, muito esquisito. Mas, bom, concorda comigo? Ou não concorda comigo? Minecraft é ou não é, sem querer, um jogo de terror? Bom, de qualquer jeito, esses foram alguns dos pontos que eu acho que podem influenciar muito na situação. Essa parte de ambiente, pra mim, com certeza absoluta, faz toda a diferença, mas eu quero saber também a opinião de vocês, beleza? O que vocês acham? Bom, de qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e abraço, valeu, falou e até... Até mais! Fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto